Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead, eu sou Joselito e hoje nós estamos aqui contentes porque nós ganhamos um presente, um presente, uma amiga nossa viu alguém que estava dando uma coisa e nós vamos lá buscar, então a gente quer levar você conosco, não sei se a gente vai poder filmar lá mas a gente filma na hora que chegar aqui se não der certo, então vamos lá pessoal chegamos, olha além da estufa que a gente ganhou, Deus nos presenteou, nós ainda pegamos mudinhas de planta, essa aqui é uma planta grega, bem nutritiva segundo a senhora e essa daqui é hortelã e a gente vai trazendo, isso aqui é para a nossa horta de ervas olha só, já vem com as bandejinhas todas aqui, você só põe a sua bandeja aqui dentro e até copinho olha só o que nós ganhamos, essa é uma estufa, você lembra que a gente improvisou uma esse ano para começar as nossas plantas dentro de casa semear as nossas sementes, eu coloquei umas lâmpadas aqui, eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem mas essa daqui é apropriada, já está prontinha, olha só, essa aqui onde tem as lâmpadas, ele desce, ajusta de acordo com a altura que você quer e já vem com essas bandeja, olha, a bandeja cabe aqui certinho, você vem com a sua bandeja e põe aqui as suas sementes uma maravilha, nós estamos muito felizes, graças a Deus, Deus é muito bom, nós queremos agradecer ao Zé Almi e a Ossioni por nos presentear com essa maravilha é uma benção de Deus, realmente, você tem uma, duas, três você tem três estações para você colocar as suas sementes então isso é uma maravilha nós estamos contentes e a gente se propôs a dividir com vocês, compartilhar com vocês então é de bom grado que a gente compartilhe com vocês também esse momento e olha só uma coisa interessante que não precisa de tapetinho porque isso aqui vai ficar quente então a bandeja vai estar aqui então vai ter a temperatura necessária para que haja a germinação das plantas ela tem rodinha também, a gente tirou para transportar melhor benção de Deus olha pessoal, muito obrigado por vocês terem nos abençoado com isso que Deus abençoe a vida de vocês é um prazer conhecer as pessoas super agradáveis isso mesmo, são pessoas super agradáveis e aonde vocês forem, que Deus possa abençoar a vida de vocês seja na Flórida, seja no South Carolina vai ser nosso vizinho que Deus abençoe queremos agradecer a nossa amiga Bel Isabel Pinheiro que lembrou da gente na hora que o casal abençoado ia dar isso aqui para alguém ela falou, Joselita e Ivo então muito obrigado Bel e vocês que estão aí nos acompanhando muito obrigado por nos acompanhar aqui na Batisteia Homestead aqui nessas plantações, colhetas, presentes é um prazer dividir isso com vocês é um prazer compartilhar com vocês essas coisas que acontecem conosco então muito obrigado se você não se inscreveu, se inscreva no canal dê o seu like, o seu joinha aí para a gente e compartilhe os vídeos compartilhe com seus amigos, com seus familiares olha, muito obrigado de coração eu sou Joselita e eu sou Iva e até mais e até mais Obrigado.